Quando ela balança, tô com o raro igual safi Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima Mina vem jogando o bumbum Vocês vão falar mano ou rubite, pode passar? É assim ó Quando eu pegar com a lorginha eu vou colorir a city Mano ou rubite, mano ou rubite Ficação é expressão, arte não é só grafite Mano ou rubite, mano ou rubite Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu vou ver vocês o bem Sangue Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue Satisfação pra começar essa batalha Independente mano olha só nós no avacalha Isso é hip hop e a rima não atrapalha Separando os homens dos meninos e os vigaristas dos canalha Irmão, deixa eu explicar como é que faz Mostrando rap de verdade, isso aqui é eficaz A gente faz isso, tá na atitude Preto ZNWA sendo preto sempre com atitude Irmã é uma virtude, isso não é latitude Deus o rap é foda, o que estraga é o fan club Olha só Deixa eu fazer no improvisação Mostrando como é rima, essa é de coração Eu faço isso aqui, o menino é bravo Não dá pra parar um leão em cima da ponte de Sacena Não dá pra parar um leão em cima da ponte de Sacena Demorou, 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 demorou Só que cê sabe falar ponte de Sacena Vou ter que explicar porque minha rima é plena Cê não entendeu que sua mente é uma antena Só que eu sou jovem e sou Tintã, então é ponte de Ravena Aê, cê não entendeu, então pode pá Sinceramente, eu deu percalos até a chacina Não é ponte de Ravena Eu tô construindo minério, então é ponte de Ravena Aê, cê nunca vai entender como é que se faz Sinceramente, suta, sabe que eu sou capaz Até porque minha voz está faltando Calma que agora eu vou chegar recuperando O que separa os homens dos meninos Essa aqui é a desgraça E o que separa os MC dos farsa Família, cê escutaram as imãs da final Com o primeiro round, certo? Aê, quem gostou das imãs do AJS faz muito barulho Barulhos, barulhos pro dobre quebrada Uou É isso por vocês, deu mais dobre E tudo que vai Uou É o que tem, né É o que tem 1 a 0 game, cara 1 a 0 dobre Uou 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 Mas é cachorro vira lata Nós mijamos no hidrante O que vocês querem ver? Sangue Só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue Uou Tudo bem pra mim pra cada um Aê, né Ah, ah, ah Eu percebi que cê tá de chinelo ou papete Mas cê sabe que eu vou fazendo até uma maquete Sabe por quê? Rima sem limite, você tá de papete Eu só mando passe pra pede covite Aê, cê nunca vai entender então pode pá Sinceramente truta, já encaixa no beat Até porque é passe pra pede covite No rap não foi convidado então pede convite Aê, você não vai entrar na porra Sinceramente truta, espero que cê morra Fala até de ponte de safena Mas sabe que cê não ira Pois o corpo dela é raro É ponte de safira A ponte é de safira no papo reto Deus nasceu de uma manjedoura É ponte de safira, me recerto Amigo, deixa eu explicar como é que faz é assim Eu vou começando do inicio ao fim Ele falou ponte de savena sem caô Ponte de regional, ponte de salvador Já foi De verdade, hein, ligando essa daqui Eu tô improvisando Olha só, cê tá ligado, eu vou rimando De verdade, você na minha frente já tá morrendo É ponte de ravena e ponte de salvador Pode juntar o fundo dos doites Cê não tá desenvolvendo Amigo, aqui passa veneno Olha só que eu faço meu freestyle e contamina Não é víbora, nem coral, nem cobra serpente Amigo, se a cobra é veneno O drink nós termina Terceiro! 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 É isso, parou aí pra quebrada Agora é o último round, tá ligado? Vamos lá no bagulho Ai, que quebrada Aê, cadê o Ronaldinho? Aê, cadê o Ronaldinho? Aê, Ronaldinho caralho Vamos quebrada Antes de virar o impacto Faz agora o Nuzirac ou! Ou! Aê! 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 Faz favor! Olha o photo! Mata esse cara no Trump! Mata esse caro no Trump! Faz favor! Olha o photo! Mata esse cara no Trump! Mata esse cara no Trump! Ponte de Salvador, lá no regional, mas cê sabe, essa é a sagacidade Infelizmente, meu truta, eu represento a cidade Eu vou ter que te explicar essas ideias, originalidade É isso mesmo, MC frustrado, que fala do seu corre, mas não fez metade Olha só, amigo, cê fala que eu não fiz metade, olha só, essa foi fato Eu não fiz nem a metade do seu corre, cê não fez nem a sola do meu sapato Olha só, vou fazer na caminhada Trilha mais um pouco, chega mais uns 10 anos, quem sabe um dia cê chega na minha jornada Eu não fiz nem a sola do sapato, mas cê sabe, vagabundo, que cê é amarelo Olha que idiota, ele cai com a tradição, não foi a sola do sapato, mas hoje tá de chinelo Você vai apanhando meu mano, sabe que agora eu sou o mais verdadeiro Porque o meu freestyle vicia todo mundo, não é sola de sapato, é cola de sapateiro Ele fala que é sapateiro, tá ligado que é rima 66 que você não incendeia Mano, fala que eu tô de chinelo, né de sapato, então da minha camisada faz uma correia Então amigo, olha só, fala de coca de sapateiro, isso é fato Pra você ganhar da JS nem fazendo uma macumba, então pode costurar a boca de sapo Pode costurar a boca de sapo, meu mano, suavidade que assim eu prossigo Infelizmente eu vou te provando, nessas ideias cê não é menino Até porque eu tô no campo, sinceramente me chama de azteca Eu não faço a correia do chinelo, eu faço a correia da bike, faço um gol de bicicleta Cê não é calói? Ah, cê não é bicicleta Cê é maldade, olha só, ele tá tentando rimar, só que não é que isso aqui você é um pocreta Ele fala que ele é azteca, livros fora da estante cê beca Só que uma coisa que ele esqueceu, o museu não tá queimado, a JS é a piracoteca Oh, 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 ele quer falar de livro, sabe meu mano que eu lembro até da ratalia Até porque cê não entende, cê rata e aí então esse é o rato que lia Oh, jota tudo bem cê sabe, sinceramente mano cê sabe que cê é o pior Até o poliglota que é o mais inteligente, é o poliglota que fala uma língua só Ah, ele fala língua só, ele usou as minhas rimas e eu tô desenvolvendo Mano, você é a ratalia, então pode devolver todas as minhas rimas cê tá devendo Mano, você é o rima de verdade, essa aqui é a confiança Tem jaco, tem rima, tem tudo que cê pegou emprestado, até o monage da criança Tudo bem mano, cê sabe que agora eu vou chegando porque você rima pouco Ele fala que eu tô devendo, se eu devolvo freestyle nessa batalha aqui eu pago em dobro Mano, natural, sinceramente mano cê sabe que cê é o moleque E aqueles que devem pra esses cara, eu nunca vou dever pro rap Ah, não vai dever pro rap, para amigo minha rima é verdadeira Zaqueu também era cobrador, ele cobrou demais e teve que descer do pé de fogueira Oh, tá ligado mano, olha só nessa daqui eu te desligo As rimas não é raquitite, amigo para e patite tio Eu te ganho não é figo Obrigado É uma espécie final, rapaziada O cara tá demais Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dupré Muito barulho pra quem gostou das rimas do AJS Aê família, lembrando que barulhos tem, isso não é o maior barulho Levanta uma mão e segura pro Dupré Visual, opa, visualzinho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro mãos pro Dupré Vinte e cinco ali, ó Aê Levanta uma mão e segura pro AJS Campeão J kim é C Um ah tuas três quatro cinco seis sete oito nove em certeza Um ah tuas três quatro cinco seis Um ah tuas três quatro cinco seis sépto Dez oito dezenove vinte 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 e quatro vinte 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 e c vou-fe kim tiasseis